Agora, meu amigo, o papo é o seguinte, Juan, fala pra mim, pra brincar no carnaval e sorrir, a pessoa precisa de foco. E aqui o que a gente tem é foco em oferta boa pro carnaval. Ó o folhão aí. Vou começar. HRV? Ó, vou falar com vocês aqui. Uma HRV EXL, ano 2016, automática, com bancos de couro, laudo cautelar aprovado. O carro está zero, R$ 95,900. É pra correr. Eu tenho mais, tenho mais Honda chegando aqui nessa área. Vamos lá, fala desse carrão aqui, oportunidade. Temos aqui Honda CR-V 2011, também automática, com bancos de couro, tá custando hoje R$ 63,900. Pressão, caprichado, porque aqui o negócio é foco, é foco nas ofertas de carnaval. Pra encerrar, vem pra esse lado de cá. Fala pra mim. Kia Sportage 2014-14, tá custando hoje R$ 86,900. O carro tem também bancos de couro, teto solar e câmbio automático. Meu amigo, isso não é piada de salão, isso é oferta com foco. Corre pra cá, fala com esse cara aqui. Esse carro vai ser seu. Foco Multimarcas. Vem! Hum. Vem! Vem! Obrigado.